Ibovespa segue fechando em alta com otimismo sobre a vacina. Olá, investidores, tudo bem? Hoje, o Ibovespa fechou com mais uma alta com otimismo sobre a vacina, superando os 105 mil pontos, puxado pelas Blue Chips, pelas grandes empresas com forte alta de Petrobras, Ambev, Ultrapare e os bancos. Por outro lado, o S&P 500 e a NASA que se fecharam em queda com a notícia da Comissão Europeia acusando a Amazon de práticas anticompetitivas, puxando junto as ações tanto da Amazon como as Big Techs americanas. Já no Brasil, os destaques no noticiário corporativo vêm dos resultados de Magalu, BR Foods, Embraer e BTG Pactual, com a única subindo forte foi a BR Foods, o mercado entendendo que foi bastante positivo os resultados apresentados por ela. Já por outro lado, as outras três não surpreenderam tanto, aí o mercado já esperando um resultado talvez um pouco mais positivo, por isso fecharam em queda. E o dólar fechou estável a R$ 5,40. Na parte das commodities, o minério de ferro fechou em leve alta, chegando a US$ 122 a tonelada. Já o petróleo Brent com forte alta de quase 4%, seguindo nessa atuada de otimismo sobre a vacina. E esses foram os destaques do dia, então continue nos acompanhando no Morning Call e no fechamento de mercado aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima!